O que é o Dantas na Área? Com mais o vídeo do Arma 3 E galera, o seguinte, estou passando aqui rapidinho Só para fazer uns agradecimentos A gente conseguiu bater a marca de mil inscritos Só agradecer a todo mundo que se inscreveu recentemente no canal Vocês são demais, brigadão E assim galera, no vídeo de hoje Vou trazer algumas partes comentadas Para que você compreenda o que está acontecendo aí no vídeo Vou tentar trazer essa nova maneira de vídeos para vocês E deixa aí nos comentários O que é que vocês acham dessa maneira De trazer os vídeos aqui do Arma 3 do modo DayZ Até porque é uma sequência de vídeos Uma história só E deixa aí nos comentários Que ajuda bastante a gente A produzir vídeos mais bacanas para vocês Beleza? Então, simbora para o vídeo O que é o AirDrop aqui, mano? O AirDrop está aonde? 4KM Aqui, ó Vou marcar o AirDrop Marquei lá Quer arriscar ir lá? Não, vamos andando para o lado de lá Bora Tira direito aqui Tira aqui É pertinho, não foi não? Aqui foi, mano Aqui pra baixo ainda Tá silenciado, né não? É logo ali, é silenciado Nas florestas não vejo ninguém Nos altos morrinhos também não Só um zumbi ali embaixo É, tem um zumbi ali A porta lá tá aberta Tem zumbi geralmente tem play, né? Olha o tiro, ele tá matando zumbi Ele tá lá dentro, hein, mano Quer aproximar? Rapaz De minutos, né? Ah, tô vendo ele Tá nele lá dentro, acho que ele vai sair Daqui lá dá quantos metros? 500 540 Tá aí Não, tá lá na porta Vamos ver se ele vai vir pro lado de cá Se ele vai vir pro lado de cá Dá bom pra nós pegar de frente Dá Pra trás, mano Tô vendo ele ali Vou tentar acompanhar mais de perto aqui pra esquerda Sai da frente das árvores Sai da frente das árvores Beleza Beleza Ó, saiu Continua na esquerda Eu acho que ele deviu Parou, vou atirar, vou atirar É, derrei O tiro passou muito perto nele Tava paradão, mano Agora eu vou continuar aqui Ver se ele vai voltar aí Olha lá, ele correu lá pra trás da casa vermelha É, então eu vou pegar pra esquerda aqui Pra ver se eu vejo ele que tá no fundo lá Nossa, acertei, véi Não matei, mas acertei E tá atrás do prédio vermelho grande, é Nossa, maluco, acertei Ele tá fodidão, véi Olha lá, tá indo pra lá, moleque Ele entrou no prédio dos bombeiros Tá lá dentro Voltou pra lá e não tá no carro, né? Tá lá dentro do prédio dos bombeiros Tá, eu vou pegar aquela torre de Chaminelli Que grande ele é Por enquanto não movimenta aí, véi Vi ele lá dentro É lá dentro Ele tirou, né? Na parte de baixo, é lá dentro Na parte de baixo Ele tirou um zumbi que entrou aí Isso, eu vim por essa janela aí, ó Tem granada? Tem nada Eu tenho, cara, ó É, se você quiser correr até aqui Dá pra você jogar lá Que aí eu fico ele na mira É, eu vou aí Tô vendo ele Vacilou, atirou Morri, véi Como que esse cara me deram aqui Eu não matei esse cara primeiro Agora ele vai querer sair, Dancio Vai Oh, mano Minha arma era tira-tira Eu não tinha tirado essa arma ainda Já era Mas tá perto de Zeletra Matei ele, véi Mas tá perto de Zeletra, né? É, nasce aqui, pô Não dá tempo Tenta voltar aí, mano Droga, droga Abra a porta Ah, droga Ó Vou tentar pegar a arma dele E colocar na mochila pra você Tá ligado? Não sei, né, onde é que eu tô Nascinha lenta, eu sei Minha arma era tira-tira, véi Eu atirei e mosquei E a arma dele é grande, véi Eu cheguei ali, tô 600 metros de quadro Então tem que une tudo Ele vai fazer o mesmo, tá ligado, né? É, ele vai fazer o mesmo, certeza A minha sorte é que eu nasci um pouco primeiro do que ele aí Então, nossa, sei que... Seu corpo tá meio bugado em cima, véi Melhor pegar... A... Eu vou pegar... A parada dele, né? Ah, foi Acabou? É, já era É, também eu peguei duas armas aqui Acho que tem umas munições aqui Dá pra você Tem saída assim, Otágra, aqui Ó, para a direita lá? É É Zumbi não Quer dizer, bem no... Meio ali, na verdade, né? Vamos sair daqui, véi Tem muitos zumbis, mano Oxe, eu já tô... Eu já tô agarrado aqui pro zumbi aqui, já Essa é a frustração dele Vamos embora daqui, vamos embora daqui Como é que saiba, tem seis zumbis aqui dentro Puta merda, vamos embora Olha lá o monte que tá vindo Matei dois, ainda tem um monte aí Bora daqui Nossa senhora, o tanto É, não falei, não é que eu fui sair ali Por isso que eu vazei logo dali Eu mesmo não sabia nada Então, galera A gente conseguiu lutear tranquilamente Aqui na base militar de Zumbi Mas agora vocês vão ver a morte mais idiota Do modo Deysi do Arma 3 Se liga só Vai pra onde agora? Terei de esvaziar essas mochilas aqui, véi Você já viu essa função aqui que os caras botou no jogo? Já tem um tempo já Você já tinha apertado? Se liga Vai pra cá Aqui Não Vai, Tulo Quem é que vai se render? É assim Ai Toma um tiro, toma um tiro Eu vou morrer Morri, véi Não vejo Atrás de mim No meio da floresta Desce do lado de cima Meio nas costas Tô tomando, véi Tô tomando, véi Não vejo Não tem tempo de fazer nada Caralho, não tô vendo esse cara não, véi Eu atirei nele ainda No rumo Ah, ele flanqueou Ah, ele subiu, mano Eu não vi esse cara, véi É, ele deu a bota Puta merda, bicho Saco Pior que a gente tá sem arma nenhuma, né Atropelar ele Deixa ele Ih, eu que morri com a mão na cabeça Porra, que merda Não consegui tirar no cara Como é que fiquei fudido foi isso E pessoa chocada com a mão na cabeça Toma, você sou vagabundo Tô raiva que eu tô desse trem Você não tem noção, véi Pois é Eu devia ter mostrado lá na trade Ai, meu, que bosta O que que os caras O cara até pensa assim O que esse doido tá fazendo com a mão na cabeça Com a mão na cabeça Deixa eu dar daí logo um tiro Pra esse pé Depois de tudo isso A gente conseguiu recuperar parcialmente o nosso loot E seguimos em direção a trade Só que no meio do caminho A gente encontrou uma base Uma base nesse celeiro aqui Olha, essa base é nova, tá? Olha, tem pouco tempo O servidor deu respawn O cara já fez Vem, vem, vem Comer as paredes Não, mas essa aqui Abra a janelinha E vem lá dentro, ó Ai O cara me atirou aqui É ele, é ele, hein, véi Caralho Tem cara na base, véi Eu falei Eu ia brincar assim Já pensou ter alguém Eu escutei o tiro da pistola Pau Rapaz Agora eu gelei, viu Você não botou a cara na janela O cara falou É uma porta Que é essa cara daí, vagabundo Essa cara daí Chamei aqui pra nada É uma porta em rola, pô Cuidado que tem uns espacinho aqui Nesse negócio, viu É, umas gretinhas Lendo na parede Tô vendo ele Hum, é ele, Thiago É ele, Thiago Matei Matou Mas matei dentro da base É, matei dentro da base O que eu ia falar Ó O loot, o colete seu ali Mano, agora vai ficar ligeiro Não dá pra ver que a porta abre aqui Mas não É de cá, lá de cá Vem ver, vem ver ele Vem ver ele Olha ele aí no chão embaixo Ele ficou andando de lado Olhando pra Gretinha, né Aí eu afastei e sentei o dedo Caralho, velho Caralho, velho Achamos o cara A base dele aí, ó Ó Eu deitei aqui na paçoca Morri de cima da paçoca Puta merda Não tem nada Eu vou ter que esperar agora aqui Não, pode meter o pé, velho Eu pego quase cinco e vambora Não, vou esperar esse aqui, mano Espera aqui Vindo pra Guglovo Vindo pra Guglovo já era A base Eu vi um tronco tipo de construção ali Sobrou lá do fora, tá ligado? Deixa ele ver Deixa eu olhar Como tu abri a porta Oiêêêêêêê Pau Pau Tira a carada aí, vagabura Eu estou te chamando aqui Se tu já chegou, daria tempo tranquilo dele chegar, né Quad, Quad Ó, Quad, Quad Passou, passou, subiu É, mas eu acho que é ele Vai querer saudar o terreno, viu, velho Tomei, 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 tomei Não mata não, deixa ele abrir a porta Ele te matou? Matou, ele me deu um tiro só Como que esse cara me deu um tiro, já devia estar esperando Pera, pera, pera Tem quad aqui Além dele Tem dois, velho O amigo dele ta full loot Droga Com certeza vai hashtag mimar Porque eu ta querendo não Ah, ta indo na base Bando seu corpo Thiago Ta nele, matei lá Tô vendo Apriu a porta Eu peguei a arma também Matei um Boa Dança, boa, boa Ele ta rando seu corpo Boa Já to voltando ai Se você matar o outro, vou chegar primeiro que ele O outro entrou na base O outro entrou na base mano Mas ele ta com o loot ali fora que ta pra você pegar Eu vou voltar ai Eu não sabia se atirava Se atirava no um ou no outro Ai eu falei, vou atirar no que ta armado aqui fora mano E ele entrou e fechou a porta Ai eu falei, vou atirar no que ta armado aqui fora Essa porra Pelo menos certeza Você chega primeiro que o cara Você já ta vindo né Já to indo Por isso que eu morri logo Vou passar pela direita aqui Pra não suportar você ai Cuidado que eu migrei também pode estar perto ta A diferença foi muito pouca Eita boneco Tô com 5200 na mão Ótimo Vem bora Vou pro seu lado ai Vamo lá que 5.000 ai ó Dá pra nós comprar dois GPS É Dá pra depositar, vender as paradas Tem um distribuidor ainda que nós lucramos É E ai outro dia a gente parte pra outra missão ai Vem